Então beleza, na ultima parte que a gente jogou aqui, a gente pegou a região aqui de Nagarit, né, terra devastada do vórtice E eu falei que ia colocar o mod pra gente tentar ativar, né, o mod de ter que as cidades pra entregar pra Avelorn Porque não dá pra eu manter essa região Então Thor Unlec e Thor Dranil Avelorn, Thor Unlec E Thor Dranil, apia tanto Thor ali que eu fiquei confuso Thor Dranil Tá aí Agora ela vai me adorar porque a gente pegou a cidade pra ela Show de bola E a gente vai voltar pra nossa região aqui agora pra repou Porque a gente tá bem machucado Tentamos se preparar aí pra chegar no... E na Garon de depois, pra começar a atacar o Malekith E aí, Felipe, beleza Tá, tô indo pra level 3 agora Esse aqui pode tirar porque eu não tenho que recrutar nada aqui, não Meu recrutamento é nessa região aqui O crescimento é que tá super bem rápido, velho 109 por construções 27, 27 É que os povoados elfos da crescimento também, né Isso explica bastante coisa A crescimento tá voando, velho Ah, o clipe do pezinho da X-Conca foi secreto, pô Sempre esteve lá Tiranoque e você, Tajeresco Nagarit Vamos fazer a aliança aqui É, show O que é? Tirion, não agressão Tá em guerra com o Grom Tá, fazer uma amizade já com o Tirion Show de bola É... Portal de termos de papo level 2 Show, agora tem ambos de prata pra ajudar a defender Ok Ok É, também tem isso lá Liandra Liandra Aí, ó A versão do meu nome feminino Liandra 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 Se bem que eu já vi Liandra também Liandra existe Ok Tá, vamos ver aqui agora o que eu vou fazer Falei que eu construí Esse daqui Para depois liberar esse daqui Opa Everton Clay Obrigado pelo follow Achei bem-vindo Ahn... Tá, eu já tava vendo aqui Tá, eu vou fazer isso aqui mesmo Para liberar as carruagens Que vai ser bem Ultimamente se eu tropear os elfos negros Depois que eu liberar a carruagem voadora aqui, né Então, show de bola Vai esse aqui Aí eu poderia tirar já esse daqui também Você vê que eu vou precisar de quantos slots aqui Ahn... 1, 2, 3, 4, 5 Que é o que eu tenho aqui agora Então eu não posso construir um negócio de Leões brancos da crassa aqui Que seria esse, né Para liberar aqui o bosque Que é isso que eu preciso Então eu vou ter que construir um dos pequenos depois Ai de boa Eu poderia tirar Essa construção aqui de Crescimento Para colocar uma de De guarnição De ordem pública Que é a guarnição aqui Tá minúscula, né Como o crescimento tá bem alto A gente não vai fazer tanta falta não Vou melhorar aqui a ordem pública também E aí, gobo Boa tarde, tudo bem Que teria um tesouro no mar Para a gente pegar? Tem, tá Então eu vou pegar a reposição E a gente vai lá pegar ele Porque eu vou ter que ficar um tempo parado aqui Até repô o exército Sabe como é Aliança de defesa Aí tudo bem Já tem aliança com o Teclas E tem aliança com a Larry Corpo comercial Tudo bem Grom morreu É triste, mas Ele se foi de novo Mas eu faço uma coisa ainda mais fácil Do jogo Muralha de lanças O que mais impressiona em um exército elf É a muralha de lanças Organizadas perfeitamente Para causar o máximo de efeito Força da arma mais 10% Para elfos nobres pequenos Guarda maria de loter E guarda argêntia Aí entra Pode entrar aqui E aí, Andrew? Boa tarde Show de bola Guarda maria de guarda maria Que é a infantaria Barra arqueiro Mas esse primeiro nível É muito bizarro É 5 arqueiros De guarda maria São foda-se Tá, pesquisa Vamos colocar agora Vamos buffar a guarda maria Que daqui a pouco Eu vou liberar eles O que tem aqui? Madeira Meu Deus Eu moro a tensão De piqueiros E arqueiros também No próximo turno Eu vou aumentar o crescimento Para dois Aí eu vou melhorar Esse daqui Em vez desse daqui Para pegar a guarda maria E guarda argêntia E guerreiro das sombras E talvez construir aqui O negócio dos leões brancos Da crassa Já também Porque é muito difícil Precisar de guarnição Aqui dentro Do vórtice É uma região muito protegida Bom, eu acho que nada mais justo Acho que nada mais justo Teclas vassalas do rei fênix É o mínimo E aí Me pagando tributo Sou rei fênix Já era Tá feito Beleza Beleza A sorte dele é que o Iktgarra Não começa aí na campanha Senão ele já estava morto Foi aprender o que no Brasil Não sei Somos todos lagartos Aqui Não sei porque ele veio pra cá Os desaparecidos Portão da fênix A população de um de seus povos Está sumindo gradativamente A noite que getos Estranhos inteiros São abandonados É a única pista deixada Para os cidadãos que restam É um símbolo triangular Borrado sobre uma parede Ou um portão próximo Esse evento aqui É impossível de existir Não existe escape no vórtice É impossível de acontecer Faz sentido Oh nooo Eu não tenho dinheiro Preciso de 2.800 O que você procura? Oh meu Deus Tá abriendo a arma Vem pra cá Ah mas o símbolo Que fala ali Dos triângulos Os triângulos ali É esquivar Pirata no mar Repara de errado aí Meu irmão Taço desse tesouro aqui Safe Libera a carruagem No próximo turno É esquivar Ia fazer intercâmbio Também né Igual o Teclas Defender De um visitante dignificado Tanto um red Inuíso Falta Onde os caras já vão estar Como? Bufadaço O que você perguntar Do Aliança Militar Nem fudendo Minha filha Esse cara vai estar Bufadaço Pra cair em cima da gente Jaqueline Canteiro Fugora Negra Carrasco Hidra Exatamente por aí Mas ainda tem o que fazer A gente está Fudido É Teclas Que se fala o Teclis Ele fala Teclas Né? Teclis Vamos ver se a gente Fala o nome dele É quando a gente Clicar nele lá embaixo Vamos ver Teclas Como é que fala seu nome? High Lawmaster Of Hoef Não, não é isso Seu nome Teclis High Lawmaster Teclis Fala Teclis Pronto Aprendeu aí? Teclis Velocidade de Azurion Os elf novos possuem Um talento natural Que supera muito E muito quaisquer Proeza de um relis mortal Tá, agora já vem Fum putaço pra cá Pra gente pegar o negócio depois E aqui vai pro level 3 Caminhando a passos De tartaruga E quem já pegou A espada de Kayne? Ah, não pegou ainda não? Vai estar lá pra você pegar Eu acho, hein? Ah não Nossa, não veio do level 2 Eu tô só esperando Só esperando Vim a espada Ah, depois daqui A gente poderia Nossa, aí que suave Tá com os outros lagartos Tá nem com as da Monde Os elfos negros Que tão mais perto É a Moraph, né? Fica aqui, eu acho Fica difícil, meu amigão Beleza, né? Olha a tristeza O refém que você tá aqui Sofrendo com Esse exército tão lixo É tudo bem Cedalas soturnas Cedalas soturnas Fora de base Teclas morreu Boa teclas Separa os dois erros Não entendi porquê Top 10 estratégias Ó, o sorteio do seu Eu ia fazer Às 7 horas Hoje, hein? Eu coloquei até Na título da live aí Nossa, você passa Eu tô 50 e 7 turnos Chegando Nessa porra Desse tesouro Aí a máquina Eu não vou lá pegar Foda-se Cara, que filha Nossa, velho É guerra Nossa, velho Que ódio Tirou o tesouro Na minha frente, velho Eu não criei um negócio desse, velho A gente tem nenhum tratado, né? Você pode aproximar Prince of Elfwad Essa é declaração de guerra, meu amigo Não acredito nisso, velho Se eu declarar guerra, ele vai atacar o Porto Elistor Que é onde eu tô também tentando melhorar meu recrutamento Quem é que eu posso arrastar pra essa guerra pra mim? Dá pra arrastar a Lerion, né? O que você procura? Ai, é osso Eu nem consigo brigar com ele se eu quiser declarar guerra, velho Um full stack e meio contra um full stack, meu Ele já tem guarda-marinha, cavalaria Nossa, que tristeza, mano Estou tão triste Eu vou lembrar disso, amigão Só deixa eu terminar de recrutar minhas unidades aqui que a gente conversa Se eu recrutar as cavalagens agora Acho que não sobra dinheiro Eu não consigo ver quanto equipa precisa Que tristeza, meu Acorda e bota aí, vai só pagar mais dinheiro Essa situação tá difícil Aí no próximo eu recruto as carruagens Uns lança-7 das garra-águias Pra ajudar a gente aí a atacar os caras E aí... O Caledur tá isolado aqui, né, velho Caledur é uma cidade com duas províncias só Não é a facção do Henrique principal Acho que eu vou trocar uma ideia com ele ali, velho Na porrada, obviamente Sorteio é um gift card de 100 reais da Steam Você resgata o valor e ele vai cair na sua carteira Tentar fazer esses sorteios aí recorrentes Toda vez que eu for receber o Twitch Aí eu faço um sorteio desse Vai ser uns três sorteios no ano, basicamente Com o ritmo que tá de recebimento agora Aí se isso ficar mais frequente eu faço mais vezes, né Disciplina naval Tentem não sair do navio, essa é a primeira lição Isso é o que vai manter vocês vivos Defesa corpo a corpo, mais cinco Para a guarda-marinha de Lothar Lederança mais cinco Para a guarda-marinha de Lothar Alvoroso do caos Nuvens negras se aglomeram ao norte Há rumores de castigos bárbaras Que vivem à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas Pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens fortalecem, sugando no caos Parece só uma questão de tempo Até que a represa se rompa E a maria da ruína assola e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra Ergala suas muralhas e convoca guerreiros para sua bandeira Depois molde os quadrinhos da batalha Assim quando chegará o momento da tempestade Talvez você sobreviva Beleza Vamos vir até aqui Porque a gente vai para a Caledora depois Dois turnos para pegar a cavagem Caramba, velho Que negócio cara Tira um desse piqueiro Que eu já tenho um planejamento enomado Acho que eu nem vou pegar a carruagem agora Porque É melhor a gente Porque é melhor a gente Porque é melhor a gente Levar mais frontaria do que carruagem Vou tirar um arqueiro Pegar a guarda marinha Coloca Esse daqui agora Redução de tempo de recarga Para as artilharias E eu vou com o que a gente tem Atrás de Caledora Nem ligo Especial de Milfollow Que isso Porque isso me odeia tanto Cara, que lana ali Tá Nervosa Mas ela não foi perto da cidade Vai morrer Que burra Nossa Como você é burro Como você é burro É só ficar do lado da cidade Ou atacar o cara Ele tá em marcha Nossa Você acha de uma maneira burra Tem um burro Como vassal Ou ele ficou burro Só depois que virou meu vassal Também acontece Qualquer moda É um burro Eu tenho essas tropas Com o Com o Tiron Só pra confirmar Temos Amiga, dá licença Que eu tô passando Tô passando Tô em fúria Eu vou ali pegar mais territórios Para nossos domínios Tororok Daria vontade de declarar Ganhar você também Mas a gente já fez amizade Então Nós vamos manter Amizade show E depois se fizer uma confederação Eu pego esse ouro pra mim Que eu adoraria Adoro ouro Na última partida Que eu joguei de Dota Foi que eu ganhei Mas meu primo Trolou demais Ele tava Trolando pesadamente Você já tem Base de MOBA Vai ter umas mecânicas Novas Só pra você pegar Que era Por exemplo De Deny Não tem no LoL Você pode atrapalhar O farm do cara Matando o bicho Antes que ele dê O último hit Guia de item Mesma coisa Tem no LoL Tem no Dota Não tem tanto Não tem tanto esse auxílio De mira automático Que o LoL tem Então você tem que clicar Realmente nas coisas Porque aí que eu joguei LoL Não precisava mirar em nada Era só apontar com o cursor E já tava mirando automático É bem mais jogar Warcraft Que jogar um jogo separado Que jogar um jogo separado Tá ligado Violando fronteiras Não tem ninguém aqui Cara, o Tino tá abonado de exército Por favor que vocês não façam amizade E se tem algum exército Eu não sei aonde Algum full stack Mas não tá na minha região Então Tentas coisas que eu preciso construir Acho que vou ter que abrir mão De Guarnição Se eu quiser fazer recrutamento Porque eu tava precisando construir Negócio de leões brancos da Crassia Enfim Próximo turno Iremos atacar a bigorna do Val E é isso Ah, mas é bom colocar Guarnição em tudo Você evita a Strat Ficar perdendo cidade que tá level alto Porque demora pra caramba Pra recuperar Mas ali tá difícil de De sobrar algum espaço Com tanto de coisa Tem que construir pra recrutamento E eu tenho que ter uma região Focal em recrutar E eu só tenho aquela província por enquanto Caledor começou a voltar Com um micro exército ali Mas não vai ser O suficiente Mas se eles voltar com full stack Pra atacar a Porta Elytra Por exemplo Eu tô vulnerável Só tenho Guarnição Na torre brancinha de Royf Então Agora que eu vou começar a atacar Os elfos nobres Teoricamente não vai ser safe Porque eu não sei onde tá esse exército de Caledor Mas eu tenho que atacar eles Tem que expandir Senão Ferrou Então vale Tem algum exército Em algum lugar do mundo Que eu não sei qual Só vi que tem um exército pequeno Voltando Que é esse Eretronde aqui E tem essa Liandra Também que tá bem pequena Esse é o exército deles Espera aí Que agora que eu vi que tá o exército aqui Nove unidades Neste caso Ele é um senhor princesa Pega a da luz A luz é bem suporte Unidades de fênix Essa aqui é bem de boa Dá pra customizar também Esse mod tá funcionando agora Então você pode fazer Tudo Basicamente Só escolher o tipo Lord skill set Mirly Magic Hum Como assim Eu vou poder pegar um senhor Com aparência de princesa De magia É isso? Não Não deve ser isso Ou ele vai ter magia Na hora de fazer o custom Então eu vou tentar isso aqui Eu vou fazer ela com essa aparência Aqui show E você pode buildar ele aqui Por exemplo Ah eu quero sacrificar a força da arma Pra colocar defesa corpo a corpo Você pode fazer tudo isso aqui Isso aqui é bem legal Aí você pode gastar pra aumentar pontos de atributo Aqui também Deixar ele já Tudo nadaço Mas vamos fazer o seguinte Mas vamos fazer o seguinte Se ela é um senhor Range Imagina de magia Eu vou sacrificar a investida Vou colocar defesa corpo a corpo E velocidade E atributos A gente pode escolhermos aqui Acurado Exemplo Atenção reduzida Para as unidades de arqueiro Guarda marinha Sacador liriano Esse aqui é bom Arqueiro Piqueiro Guarda agente Guarda marinha Guerreiro das sombras Esse aqui é muito bom Vou pegar esse aqui E plau Agora o que mudou Nas skills dela Eu coloquei magia lá Não sei o que mudou Acho que não mudou nada Ah não Ela tem aqui Caraca The next level play Ele meio que bloqueou Todas as skills ranged Aqui Já está com cadeado E agora só posso pegar De magia Porque foi isso que eu escolhi Eu acho Não sei se foi isso que eu entendi Enfim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse é um arqueiro com Arqueiro com magia Aqui ainda Nossa Muito melhor Que um bago normal Vamos pegar dois pequenos Só para fazer volume E vamos atacar a bigorna do vral Agora que eu já enrolei bastante Sim, eu podia bater naqueles arqueiros Que estavam atrás de mim Mas é mais importante Tirar a cidade principal deles Para eles não virem recrutar mais Se não nem até alcance Bigorna do vral Essa mesmo Fora Azurian Então vamos mandar os caras do escudo na frente Show de bola Você espera aqui Mestre Fadachins Talvez nem precisa de vocês Grupo 3 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Espera para ver se tem alcance Vem pra cá Vem pra cá Acompanhe! A agria chegou A agria chegou Acabou Vou mandar aqui uma Curachones aqui Estou tomando flecha Saifon Seal Cadê Saifon Seal Cadê Loyal Lawmaster of Poets Marche Lawmaster Vamos lá A dor, Lecky Como você disse Loyal O que ele faz Nós temos uma mágica Entendido? Find shelter Para o cargo Se quiser colocar a escada Com vontade Tem que chegar perto Senão eles não reconhecem A posição E essa aglomeração aqui, não pode não mano Que isso A gente vai pegar os quatro grupos Pegou A gente vai pegar os quatro grupos A gente vai pegar os quatro grupos Pegou Óreo Óreo Eu vou Eu vou Eu vou Vou pegar o preço Talka rápido Lufthane, Leckie Entendido Advance Moving on Advancing Servante da Tower Servante da Tower Corrência harmônica matar os caras rápido Você pode voar na crise pequena ali Vocês matam Para trás Quanto vocês vão fugir mais? Deixa eu ver Estão bem decisos Mas acho que é aqui Uma vez Céthan Hasso Céthan Algo Céthan 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 Top 10 colaborações de magia Resolução 100% apurada Batiou ou passou? Ah como queria animações sincronizadas Quem sabe um dia ele saia um molde disso Já que pelo menos não sai oficial nunca A esperança está caindo Agora acabou-se Esperar terminar o feio da cura aqui Foi Beleza, a gente vai ocupar aqui Pode deixar esse, só tira esse aqui Esparada grandeza Esparada grandeza é uma arma pomposa com um rico pombo Que confere mais força ao portador no calor da batalha Força da arma mais 8% Audaz, esse divino é covarde Vou voar fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de vestido mais 5% entre liderança mais 5 Beleza Ele também não quer vir confederar não Eu acho que nem aparece evento para ele lá de confederar Caledor, igual aparece com o Malos Por exemplo Ganha de experiência por turno por unidade é interessante Mas já fica elite rapidão Vou pegar esse aqui, acho Belenar se tornou um grande mago e professor de magia Para os verdadeiros buscadores de conhecimento É... As a freeway for... Hã? Ah tá O próprio jovem Teclas estudou com... Aos pés de Belenar Absorvendo e eventualmente Se tornando maior do que o conhecimento do seu mestre Então a gente vai ganhar 200 de experiência por turno Para os exércitos locais E temos de recruta mais 2 para todas as unidades Para os exércitos locais também Se isso estiver funcionando a gente vai virar elite bem rápido Pega a miasma Pega a miasma Pega a miasma Espero que mantenha a construção de cavalaria aqui Eu acho que a cavalaria não precisa de nenhum requisito Então a gente consegue manter ela aí Para recrutamento Para recrutamento Sim Misguided Teclas Teclas Chuta no exército Mas tem outro Mano que toda hora você vai se matar e despertar Para com isso Esquece essa merda aí Toda hora o cara vai lá para despertar e se matar Olha lá Vai lá e perdeu o sangue de novo Ou não Não O Luthor Hark foi burro para caralho agora Não entendi o que aconteceu Um exército de escalador veio para cá O que é bom Porque aí Não vou ter que Lutar com 2 ali na cidade do Porto Elystor Um exército de escalador veio para cá Eu achei que eles tinham que tirar do exército para ir lá brigar com os noctílios Caçando ele lá no cemitério de galeões Vamos atacar a Torcetai agora Dá licença aí Elastar por favor Então esse aqui Também tá foda a resolução automática hein É isso que eu vou tentar resolver Acho que não vai morrer a Fênix Se não morrer a Fênix Tudo certo Nossa mas foi 2 Caralho 2 unidades inteira parceiro Você está fazendo um erro Ainda bem que eu posso recrutar ela aqui Tudo certo Segue o jogo Guardião dos Corvos Uma relação com a Moira protege do perigo E pode até adiar o aparente inevitável Ok Aqui ele tem cavalaria para recrutar né Não é alma de prata mas tem Então vou tirar mais um arqueiro Porque eu já estou com um monte aqui Contando com a guarda marinha Pega um sacador liriano de investida O Mark rega sua level 5 né Para diminuir a manutenção dos dragões Que é muito útil E aqui eu posso reduzir ainda mais A manutenção dos espadachins de Hoef Mas por enquanto não faremos isso O que você procura? E agora O que que eu coloco aqui? Ordem pública Taxa de pesquisa Imaculada Desbloqueio o equipamento de mago Não, vamos pegar Se bem que quanto mais rápido pegar esse aqui é melhor velho Das magias Mas eu quero realmente liberar esses aqui logo Então vamos pegar Pela impenetrável Não, vamos pegar Não, vamos proteger Os proteger os outros Dois instruções Bom, vamos pegar Um exército bem Melhor Que estragos Bom, vamos pegar Um exército bem Eu gosto Se passar Você vê a iluminação? Agora a Dora tentava uma confederação com o Tiranok como próximo passo para tirar esse ouro dela Esse dia fica pior e pior O sangrento é a província mais disputada do mundo O Luthor sempre está bêbado Essa é a maravilha de você ser um zumbi no modo de ressaca Não sei como funciona a ressaca porque eu nunca tive uma Nunca bebi Cinco guarda-marinha Tem dois arqueiros e tem pequenos para bater neles E dois senhores para bater Então, vamos lá Leandra Você enfrenta Leandro agora Para o Asurian Asur Guardian Asur Guardian Asur Guardian Ué, está falando que você tem aqui a apoteose Mas eu não estou vendo a magia aqui do lado Se você me preocupa Huh, sei lá O ponto de vitória da cidade é aqui atrás, né? Se a gente for esperar eles entrarem aqui, dá para esperar por aqui A gente espera ele subir por essa escadinha aqui E se os arqueiros dele começarem a chegar muito perto A gente manda os sacadores delirianos Dar a volta lá e pegar eles por trás Ah, está aqui Tinha que acusar o cara errado Está aqui, está aqui, está aqui Show É isso aí, a senhora arqueira é mago agora Top Isso aqui é um povoado pequeno, olha aí Isso aqui é um povoado pequeno, olha aí Isso aqui é um povoado pequeno, cara E olha o que os caras fazem, velho Pô, eu não consigo entender como é que no jogo base é tudo... Ah, campo aberto, foda-se Não consigo entender, velho Mas o que é isso, meu? Aí, 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 aí Leandra está furiosa Advantando, avançando Cover, cover Cover, cover Cover para cover Com mim Arqueiros Nosso alcance é maior que o deles, hein Loyal Ah, desculpa Para o cargo Rapidamente agora Isso vai ser feito Nossa, esse jogo é de 250 não voltasse a dados padrão, velho Aí é muita sacanagem Arqueiros Fique o Alfa Pronto Eles estão vindo com uma guarda marinha pela esquerda aqui, então eu vou dar a volta pela direita que a farvalaria Orders recebidos, sem falha. Acknowledge-se! Noble! Fora! Moving out! Acknowledge-se! Noble! For duty! Entendido! Move! Asser, move! Experiment! Quiet, Alario! We go! Asser, attack! Asser, advance! Passa correndo aqui Black Eye! To Othwa! Move! Archer! It will be done! Quickly now! Awaiting orders! Noble Lady! They die! Entendido! Asser, attack! One, two, three, four! We are away! Brave and true! Othwa! The King! Go! Massa, advance! Enemies! Othwa! 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 Powerful! Financie! K! Inenie! Preciso de um de vocês indo pro aqui para trás, que acho que eles estão vindo por aqui. Correu, correu, vai para cá agora. Darkeiros, esse cara está dando uma mega volta aqui, vem para cá. Não fica brigando com o general deles aí Sai de perto Você vai ter que estar aqui com a Liandra, a princesa Você também Vamos lá, troca uma porrada Pega os quatro guerreiros aqui Está fugindo Está difícil vocês piquem a correr aqui Vá investindo neles No meio da zona Oito Agora correu Agora tem que passar com o general aqui Ataque pela frente na questão de grande Deixe eles em primeiro A mesma coisa Agora sim Ataque pela frente na hora Agora e até a frente na pessoa Faça Ouça O cabeça A terceira É Azte As Não Estisk É Phase Guarda-marinha Ilyrian arches Espere-men, para o rei! Para o au rei! Como você disse! Ilyrian arches 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 Espadada, está no alcance. Então puxa o arco. Não consegue dar a espadada, puxa o arco. Toma, nas costas. Oh yeah boy! Só perseguir. Sucesso. Morreu a Leandra. Persecção agora, senhores. Orders de respiração. Sem esperança. Arcos Illyrian. Espadada. Não precisa matar cavalaria não, porque tem uma infantaria de cada lado. Não é possível. Outra coisa que eu queria muito que mudasse no Warhammer também. Essas perseguições, quando você cerca uma unidade assim, não tinha como ela escapar. Ela pode tentar, mas tem que ser muito mais difícil. Ela só atravessa as vezes o exército, velho. Foda-se. Correndo Medieval 2, por exemplo. Perseguição no Medieval 2 pra mim é maravilhosa, velho. Você vai lá, cerca uma unidade e ela fica, Caralho, o que eu faço agora? Eu estou cercado. Eu não faço nada. Você morre só, velho. Perseguinho no Medieval 2. Eu vou perseguir esses dois grupos aqui e acabou. 5. Ele morreu todo mundo. Sucesso